Os parlamentares do Amazonas estão criticando o decreto do presidente Jair Bolsonaro que altera a alíquota do IPI sobre concentrados. A medida inviabiliza novos investimentos no polo industrial de Manaus. O decreto saiu hoje. De junho até novembro, a alíquota fica em 8%, 4 a mais do que as empresas do polo de concentrados pagam atualmente. O benefício deve aliviar a indústria que já viveu tempos melhores. Em anos anteriores, o auxílio chegou a 26%. Desde que o governo Bolsonaro assumiu, a regra é baixar a qualquer custo essa alíquota. No ano passado, ela sofreu três variações, 12, 8 e fechou 2019 em 10%. A bancada amazonense em Brasília estudou a maneira de prolongar o decreto. Ele tem o prazo de apenas seis meses. Tem de bom é que o decreto aconteceu. Enquanto não havia o decreto, a gente ficava esperando um posicionamento do governo federal e do Ministério da Economia Especial. Tem parlamentar que não aceita nenhuma diminuição e alerta as empresas que podem deixar o Estado. Tem indústria que até já saiu no ano passado. O problema desse decreto é que tem um prazo certo, que seria até novembro. E não há nenhuma garantia de continuidade depois desse prazo. A população é quem pode perder. Para se prejudicar, você não vai prejudicar todo mundo. Eu fico muito preocupado e uma preocupação muito grande para os produtores de Guaraná do município. Gera desemprego, né? As empresas acabam algumas fechando. Para o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal, Omar Aziz, a regra pode não durar muito tempo. Proporcionalmente, nós temos hoje a perspectiva de perda de mais de 7.500 empregos direto. Que isso seria para São Paulo em torno de 100 mil empregos. Se São Paulo perder 100 mil empregos, representa o Amazonas perder 7 mil, 7 mil empregos. Isso é o primeiro ponto. Mas isso é o início da derrocada da Zona Franca de Manaus. É um assunto que tem que ser visto com muita cautela. Pessoal, muita gente já está começando a deixar a capital nesta sexta-feira. Seja para brincar o carnaval ou para aproveitar o feriadão em família longe aqui da cidade. Ao vivo, o repórter Vitor Massulo já está mostrando a movimentação na rodoviária da cidade. Vitor, movimentado por aí, hein? Olá, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo no Jornal em Tempo. Nossa equipe está aqui no Terminal Rodoviário de Manaus. Por aqui, a movimentação já é bem intensa. Segundo a Arsan, cerca de 5 mil veículos devem deixar a capital com um dos destinos mais procurados, que é Boa Vista, Manacapuru, Itacoatiara. Um total de 20 mil pessoas saindo para aproveitar esse feriado de carnaval. Como vocês podem observar nas imagens, o movimento por aqui é bem intenso. Tem mais de seis ônibus e a gente vai acompanhando a movimentação por aqui. E vale destacar que o servidor público foi decretado ponto facultativo nos dias 24 e 26. Então, o servidor público deve retornar às atividades normalmente na próxima quinta-feira. Eu volto com você. Ok, Vitor. Muito obrigado pelas suas informações. E agora, gente, vamos falar sobre o carnaval de Manaus, porque tem a volta ao grupo especial da Escola de Samba Mocidade Independente do Coroado. Ela que vai narrar a história dos brincantes de pessoas vencedoras. Veja na reportagem de Luiz Rodrigues e Luiz Carlos Gomes. No barracão, sons. Preparos e muito trabalho. Todos atentos aos detalhes. De volta ao grupo especial, a Mocidade Independente do Coroado conta com quase 35 pessoas envolvidas nas montagens dos carros alegóricos desde novembro do ano passado. Mas para isso, é preciso ter muita paixão para passar quase 24 horas aqui dentro. Jurandir, diretor do barracão, sabe muito bem como é abrir mão de estar com a família para o bem da escola. Esse é gratificante vermos o nosso esforço e estou dizendo que o Coroado está vindo não para desfilar não, estamos sempre para brigar. Com o tema Petróleo Verde, a escola tenta retratar o valor do combustível não poluente e renovável, que traz destaque para o nosso país. Por isso, os carros terão a mistura da natureza com o lúdico futurístico. E tudo isso coordenado por Eder Sanches, que há um ano está à frente do cargo de diretor-geral do Carnaval. Ele fala um pouco da vinda dele para o Coroado. O que falou mais alto foi o carinho da comunidade, certo? É uma comunidade aguerrida, é uma comunidade apaixonada pela escola de samba. E a magia de tudo do Carnaval é o desafio, né? De encarar essa responsabilidade de pegar uma escola com a tradição que o Coroado já tem no Carnaval. Mesmo não estando no dia 10 de março de 1988, data da fundação da escola que fica na divisa entre Zona Leste e Centro-Sul de Manaus, Raimundo Elielson, atual presidente do Coroado, mostra a emoção de ocupar o cargo maior da sua comunidade. Nós já vim desde bloco acompanhando o trabalho da escola. E assim, chega um dia que a gente chega, coloca na cabeça, assumir para saber como é a situação do Carnaval. E são de exemplos de pessoas assim, que a independente do Coroado é cercada de histórias, de gente simples, mas de coração e dedicação enorme. SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas, quem tem consciência, tira 10 nesse Carnaval. E amanhã nós vamos mostrar ainda outras três escolas que estão se preparando para o desfile no Sambódromo. A gente deseja muito boa sorte a todas elas. A edição desta sexta-feira do Jornal em Tempo fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. Na tela você fica com imagens ao vivo da rodoviária de Manaus e do pessoal se preparando para enfrentar a estrada, a viagem para levar para longe aqui de Manaus. Uma ótima noite para você e um ótimo final de semana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.